E aí pessoal tá vendo aí a caminhonetinha tá encheu aqui apareceu serviço agora de tarde tem um entulho para puxar talvez eu vou postar peguei do cara lá baseia em preço e o cara queria pagar sem né falou 120 né porque o papo em tudo tá sem e ele tem que carregar ainda eu acho que eu comprei barato pois aí deixe no comentário depois que vocês vão ouvir talvez amanhã ou depois eu vou postar e tem coisa das horas concreto endureceu no asfalto na sajeta vou ter que carregar não sei se vai dar duas viagens eu vou fazer de tudo me levar numa só esse aqui de hoje esses bancos aqui o cara jogou fora sei que eu peguei de graça esses bancos aqui esse aqui eu comprei no preço ferro véia falei não sei se você desmontar o preço é o preço de alumínio só que desse jeito é ferro véia o fogãozinho faltando direitinho aqui tem que poupar lá é um tanque aqui que dá para pôr no caminhãozinho para lavar a mão eu acho que eu vou tirar fora essa moto não vai dar fim porque não tá dando grau ó vou deixar o alumínio aqui eu vou dar esse sapato meu vizinho não serve para mim eu ganhei mas já de dois eu vou dar mais dois e ele ficou contente com os outros dois vai ficar contente com esse aqui também o cachorrinho rapaz da ação tá magrinha uma tá magrinha a outra vou deixar aqui na porta ou ele pega ó qualquer coisa eu vou tirar o motor dali tem que usar a cabeça só que dentro tem cobra pode tá limpando é um dinheiro a mais só que dá mais mão de obra ó essa fonte tiver funcionando e aí é e aí só uma fonte Sodoma é bem por 20 30 real aí Peace concepts para vender barata ó demorar muito pode ser da 12 em vão fininha ele tiver funcionando também Você viu? Vamos ver se isso aqui tá mais fácil Não, pior que com a mão Só não vou conseguir Tirar essa ratinha Aqui pessoal, vou tentar colocar na caminhonete Deixa eu colocar aqui O cara falou, tá funcionando Tá cheio, pode pôr água aí Não tá vazando não Vai cair tudo isso aqui Tem que soltar a corda aqui Apareceu o serviço agora de tarde E apareceu outro logo de sequência Só que eu preciso descarregar Aqui duas horas da tarde E eu precisava descarregar cedo Não tá até um lugar pra descarregar Mas se Deus quiser vai preparar um lugar pra nós Tem umas bicicletas velhas aqui debaixo também Eu vou limpar esses ar aí Tentar passar algum pro meu vizinho ali Que talvez ajude ele Falei pra ele, se ele me dá Nós troca tudo de alumínio Porque ele usa pra pôr numa carretinha dele Entendeu? Ó, rasgou tudo a sacola Rapaz do céu Olha isso, você vê que cagado que eu fiz Então eu vou ter que pegar aqui Ó Tem que pôr Eu vou ter que arrumar outro jeito Pôr num bag Pôr num bag agora Senão Não vai dar grau Deixou um pouquinho de bagunço mesmo, pessoal Pode deixar o negócio pra trás não Porque Ó, né? Pagou caro nisso aqui, né? Pagou sete No quilo O cara O cara queria pagar Sete também Falou, não vai ganhar nada Por isso, né? Tem que prestar atenção A gente que pôr pras coisas Foi até bom gravar aqui, ó E morar uma balança Pra não ir se lascar Olha que barulho, pessoal Eu não aguento ficar aqui mais, não Olha aí pra você ver Não sei se você está escutando Deixa eu tirar as aqui E pular pra dentro Oi? Papai Deixa eu ver Deus me livre Eu não Quero sair pros meus filhos, não Tá vendo aí, pessoal? Ensina os seus filhos o caminho que deve andar Tá escutando aí o barulho, né? Não sei se você está vendo Deixa eu pegar outra lateral Mas é isso aí, pessoal Não vou segurar muito isso aí, não Pode ser o servicinho aqui, ó Foi aí uma hora de serviço Não sei quanto vai dar de lucro, não Aí o serviço pesado O que eu estava fazendo com o cara? O que eu estava fazendo com o carro? Mas estava... Ele tem que repartir em três Ele falou, ó, serviço pesado tem que repartir em dois Porque senão eu vou me lascar Tipo igual na... No peso que eu vou puxar Porque eu vou ter que carregar e descarregar É... Entulho É pesado Aí o que acontece? Ele falou, não tem problema não Ele falou, aí sim Aí o trabalho é mais tranquilo, você entendeu? Vou carregar e vou descarregar Ele entrou com a ferramenta Só que sem eu também não carrega Você entendeu? Então tem que ser equilibrado Mas é isso aí mesmo Que Deus abençoe vocês aí E fique atento Nossa riqueza maior é o tempo Então dê valor no seu tempo Obrigado a todos que estão me acompanhando Olha, eu comprei uns cobre Um pedacinho de fio Falei pra mulher também Falei, ó Se a senhora limpar É uma coisa Suja, assim é outro Tá vendo? Tudo pedaceiro Se limpar é uma coisa Suja é outra Queria vender assim mesmo Então não é compro assim Falou Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Visão de águia E não esquece, hein Salvação é o foco E não esquece, hein E não esquece, hein E não esquece, hein Obrigado.